Plataumintos Olá, bem-vindos ao quadro! Nesta aula, vamos falar sobre uma outra classe de plateumintos, a classe Cestoda. É nesta classe que nós encontramos as famosas tênias, que causam a tênise. Nós vamos falar tudo sobre tênise na aula de parasitologia. Hoje, eu quero falar só sobre as tênias. As tênias são vermes que são endoparasitas. Isso significa que elas vivem dentro do corpo de um hospedeiro. E elas também são chamadas de solitárias, porque elas liberam substâncias químicas que impedem o desenvolvimento de outras tênias. Então, normalmente, só uma tênia que vive dentro do hospedeiro. As tênias podem atingir até 8 metros de comprimento, e o corpo delas pode ser dividido em três partes. Quais são essas partes? É o que nós vamos ver agora. Bom, a primeira parte é chamada de cabeça ou escólex. Nesta região, existem ventosas, que são importantes para a fixação da tênia no hospedeiro. Então, nós temos aqui a cabeça, também chamada de escólex. Depois, nós temos o colo ou pescoço, que é a região mais afilada do corpo da tênia. Então, está aqui o colo ou pescoço. E depois, nós temos a região do estróbilo. Essa região é toda segmentada, toda dividida em várias proglótides. Essa região do estróbilo, que é responsável pelo crescimento e comprimento desse verme. Então, nós temos aqui o estróbilo, e cada pedacinho desse é uma proglótide. Nós vamos ver na aula de reprodução que, na proglótide, existe o sistema reprodutor masculino e feminino. Mas isso vai ser um assunto para a aula de reprodução. Hoje, eu quero apresentar a estrutura do corpo desses vermes. E aí, você já deve ter ouvido falar que existem duas espécies de tênia. A tênia sóleo e a tênia saginata. E uma dica para diferenciar essas duas é analisar a cabeça do animal. Na cabeça da tênia sóleo, existe um anel de ganchos. Este anel é muito importante para a fixação da tênia no hospedeiro. Só a tênia sóleo que apresenta este anel de ganchos na cabeça. E a dica para não esquecer isso, pessoal, é olhar para a figura. Na tênia sóleo, nós encontramos um anel cheio de ganchos, que lembra um sol. Então, quem tem esse anel parecendo um sol é a tênia sóleo. Já a tênia saginata possui apenas ventosas na região da cabeça. Ela não apresenta estes ganchos. Então, está aqui a cabeça de uma tênia saginata. E aí, pessoal, os sistemas fisiológicos das tênias são muito parecidos com os animais das outras classes de plateuminto, que nós já vimos as planárias da classe turbelária e o xistossoma da classe trematoda. Neste caso aqui, o sistema nervoso também é do tipo ganglionar ventral, o sistema excretor constituído por protonefrídeos. Não existe ainda sistema circulatório e sistema respiratório. Só que o que eu quero destacar aqui é que as tênias não apresentam sistema digestório. Elas se alimentam por difusão de nutrientes que são pré-digeridos pelo hospedeiro. Então, nós podemos falar que existe uma competição por nutrientes entre a tênia e seu hospedeiro. Bom, pessoal, fechamos por aqui com essa aula. E na próxima, quero falar sobre a reprodução das tênias. Não perca! Até lá!